Esse é o medo de muitas pessoas, né? Elas têm medo do banco negar crédito pra elas. Cara, de verdade, você tem que decidir o que é mais importante pra você. Se é resolver sua dívida ou ficar com o nome bonitinho no clubinho. Agora eu vou falar a verdade pra vocês. Eu tenho uma cliente que fez uma negociação enorme no banco e tá com score de 900. Então, essa história aí de ficar com ponto negativo no banco é papo pra boa dormir, tá bom? Só que, como eu não tenho como garantir que seu nome vai ficar limpo, que seu nome vai ficar lindo, maravilhoso, a única coisa que eu falo é, presta atenção.